Guilherme Naito, você recomenda algum canal de espiritualidade aqui no YouTube parecido com o seu? Guilherme, eu não assisto nenhum canal de espiritualidade, sabe? Vamos lá. O que eu assisto? Canais de guitarra, de música e de notícias, tá? Se eu quero, por exemplo, seguir um canal de budismo, beleza. Eu vou me inscrever no canal de budismo, porque eu sei que aquele canal de budismo vai esclarecer e tirar muitas dúvidas que eu tenho. Mas eu não posso indicar para as pessoas isso. Por quê? Porque é meu, é para o meu aprendizado. É um canal que eu sigo, não porque eu gosto do canal, porque ele me traz valor. Eu não assisto canais de espiritualidade. Por quê? Porque eles não agregam mais nada para mim de ensinamento, de aprendizado. Porque eu já atingi um nível legal de aprendizado, na qual foram 30 anos de estudo. 30 anos de estudo, sabe? Então, assim, quando eu vejo os canais de espiritualidade hoje, vindo desses jovens do milênio, ou jovens místicos e tudo mais, eu dou risada, porque eu vejo que são pessoas que estão perdidas, em sua maioria, tá? Ou são pessoas que são oportunistas. O que são esses oportunistas? São essas pseudo-videntes que vão nesses programas da internet e ficam especulando sobre a vida do próximo, ou mesmo num achismo doentio sobre o que acontece depois da morte. Sem fundamento nenhum, sem conhecimento nenhum, sem ter participado nunca dentro de centro espírita. Sabe? O pior espírita é o hipócrita que vem cagar regra na internet, por meio de canal de YouTube, sendo que nunca atuou no espiritismo. Não sabe dar passe magnético, não sabe trabalhar em gira de desenvolvimento, não sabe fazer desobsessão. O cara simplesmente é fanboy do Kardec, mas nunca trabalhou em centro espírita. Porra, eu ia trabalhar no Jardim São Luís, que é a periferia de São Paulo. Sabe? Eu entrava num centro espírita que tinha toque de recolher, porque os traficantes mandavam embora. Sabe? Então, não é uma coisa simples. Você tem que ter lugar de fala. E eu tô vendo muito show de espiritismo, ou espiritualidade, vindo de canais, que o cara nunca, nunca trabalhou. Nunca. Mas ele acha que é fácil. Ele acha que é o achismo dele e acabou. Então, eu não assisto canais do YouTube desse tipo. Não. Eu gosto de canais diferentes. Tá? Tá? Tá?